O meu nome é Cíntia e estou no terceiro andar de artes plásticas. O meu trabalho consiste em equilíbrio de objetos, objetos dos quais foram encontrados na rua e foram abandonados. E eu peguei neles e dei-lhes um sentido. A partir deles eu faço uma instalação de equilíbrio e a partir desse equilíbrio e dessa singela fraqueza do equilíbrio entre eles, causou-me uma frustração, que eram as suas quedas. E através dessa frustração eu baseei o meu trabalho e provoquei eu própria as minhas quedas. Através daí eu faço um vídeo, uma animação, onde se pode ver as minhas peças em equilíbrio e em desequilíbrio. Obrigado. 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 Obrigado.